Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Para mim, sexta-feira, 9 da noite, hoje estamos um pouco mais tarde, acabou atrasando tudo aqui com a análise do IPO da Multilaser, de qualquer forma, bem feliz com a análise, acho que é um ativo ali que vai compor o portfólio bem. De qualquer forma, hoje a gente começa falando primeiramente dos ativos de portfólio, então a gente tem a Ambipar com compra, atrás de compra, atrás de compra, basicamente a empresa compondo um portfólio bem interessante, então primeiro ponto para quem quiser, novamente as notícias estão aqui embaixo na descrição, vale lembrar que o que eu falo aqui, pura e simplesmente a forma como eu invisto, o que eu penso de investimento, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, estou falando tanto isso que acaba comendo uma palavra ou outra, de qualquer forma a Ambipar comprando a empresa de emergência ambiental EMS, é uma das compras, na sequência comprando a de sal, que foi o que deu um burburinho violento, uma compra gigantesca, e ainda assim comprando 50%, se não me engano o restante, o restante da Sultrans, que deve ter uma sinergia considerável com a de sal, então basicamente a operação fazendo aquilo que era esperado, a galera que estava aí dando risada e comentando que eu falei, ah, que nem a Ambipar eventualmente cai, cai, cai e eventualmente sobe, a gente viu hoje a Neo Grid fechar com 14% para cima, então bem positivo. A ampliação da atuação da Via, que está começando a oferecer serviço de logística para terceiros, eu vejo como muito positivo, muito casado com o que a gente comentava nas análises, de que eventualmente as operações de startup dela iam começar a virar possibilidades de expandir ou de atuar como investimento, como operações delta separadas ali, justamente apoiando aquela operação, dando suporte e além disso, virando investimentos inteligentes, interessantes, esse é o caso que está acontecendo aqui. A Minerva ganhando, primeira empresa, se não me engano, do Brasil a ganhar o selo de energia 100% renovável, bem positivo, é um delta mais, mas é mais um ponto positivo ali para a Minerva. E a Klabin, essa sim foi uma notícia bem interessante, além das da Ambipar, está aprovando aí 23 projetos de investimento, muitos deles voltados justamente àquela questão que a gente comenta, da embalagem sustentável, então muito casado com a tese de investimento. Passando daí para coisas mais amplas do mercado, a gente vê a carne bovina do Brasil ganhando espaço nos Estados Unidos, com a aprovação da Minerva para a carne processada, é um delta plus ali interessante para a Minerva, então é algo positivo expandindo a operação com toda aquela questão que a gente tem nos Estados Unidos de estímulo fiscal e consumo sendo suportado pelo governo, é algo que é bem positivo, deve trazer um rendimento considerável. O PIX superando TED, DOC e cheque, cheque e boleto somado. Então assim, mais um andamento naquele direcionamento que a gente tinha comentado há algum tempo já, de que intermediário financeiro ia ficar cada vez mais algo com menos espaço, com redução de atrito, isso a gente vê acontecendo aqui. O governo, com todo esse rolo de acusação de propina com relação à vacina, acho que esse ponto é algo interessante de ver. Algumas pessoas me perguntaram no Instagram, ah, se dá atenção para esse tititi, não é tititi, sabe? Se a gente lembrar do Wesley Day, uma fita gravada, uma fita ótima, mas um áudio gravado onde o Temer falava tem que manter isso aí, resultou numa queda de 15% a 20% dos ativos do mercado. Ah, então a gente deveria vender? Não, a gente não deveria vender, mas é bom observar, no dia do Wesley Day, por exemplo, eu fiz operações de um dia para o outro, daquele dia comprando, vendendo no outro, que me renderam 7%, 10%, 12%. Então assim, é algo interessante para a gente sempre ter ali no ponto de vista. Nesse ponto aqui eu quero expandir um pouco mais, por quê? Por que da minha tranquilidade? Nesse momento que a gente vê o quê? O governo um pouco pressionado, um pouco pressionado é forma de dizer, mas assim, o governo pressionado, e aí a gente tem uma sequência de vertentes que podem sair daí. A manutenção do status quo mantém as coisas como estão, e para a gente não é problemático, a gente já estava preparado para isso. Uma possível retirada ou bloqueio do executivo, seja ele pela acusação, pela investigação que a PGR pediu para o STF, ou seja ele por um impeachment, ocasiona o quê? Ocasiona a possível, e aí só explorando as opções, a possível queda do presidente, com essa queda é possível que ele fique inelegível, ele não ficando inelegível, a gente volta para o status quo, no sentido de Bolsonaro versus Lula, e aí a princípio é isso, ele ficando inelegível, eu não vejo a capacidade dele, por exemplo, de transmitir os votos dele para uma outra opção, como foi o caso do Lula com Haddad na eleição passada, então a gente tem uma perda daquele extremo à direita, mantém-se o extremo à esquerda, e a gente abre um espaço considerável para a terceira via, o que em geral eu vejo como positivo. Então essa operação não me deixa preocupado, por quê? Porque ou basicamente é a manutenção do status quo, ou basicamente é a abertura para uma terceira via que eu vejo como positivo. Então é algo para a gente acompanhar e entender como é que funciona, mas eu não vejo propriamente como negativo, eu vejo como algo que tem que acompanhar e que vai ter o desenvolvimento do que vai acontecer, mas aquilo não necessariamente afeta o nosso portfólio de forma agressiva. O líder dos caminhoneiros se encontrando com o presidente da Petrobras e dizendo que abriu diálogo, então assim, parte daquela interferência que a gente teve do governo frente à Petrobras, que obviamente para quem é a senhora da Petrobras foi um delta negativo para o mercado como um todo, o fato de controlar caminhoneiros acaba sendo positivo, então a gente vê ali um médio e longo prazo do governo metendo o bedelho em operação com capital aberto na bolsa negativo, mas acabou segurando aí o grupo dos caminhoneiros que pode causar um estrago considerável com uma possível paralisação, como a gente viu, se não me engano, em 2018, não foi positivo. Outro ponto interessante que apareceu essa semana nos empresários europeus é pedindo uma ratificação rápida do acordo União Europeia e Mercosul, é interessante ver que a pressão não vem só desse lado e que eles lá também têm interesse. Imagino que para os dois grupos, tanto o Mercosul quanto a União Europeia, seria muito positivo essa abertura econômica com redução de tributo, de tarifa, ampliaria consideravelmente o comércio entre os países, para algumas operações do Brasil seria negativo, para outras muito positivo, ir lá para eles a mesma coisa, para consumo aqui no Brasil, acho que abrir bastante porta, especialmente no que tem de veículo ali. De qualquer forma, é algo para a gente observar, mas é bom ver que tem uma pressão lá de fora. O crédito imobiliário, novamente, mais um ponto. Toda live praticamente me perguntam, ah, Cassiano, você ainda acredita no setor de construção civil? E eu sempre mostro através de dados que o negócio está andando na direção certa, independente dos juros que estão crescendo. Ainda estamos com um nível de juros muito baixo e a gente vê o crédito imobiliário avançando 127% nos primeiros cinco meses de 2021, o que é bem positivo e demonstra justamente uma crescente nesse tipo de operação. Falando agora de uma outra operação, separada do que a gente tem, mas para o quê? Para fazer um paralelo, inclusive tem um podcast para isso, para fazer um paralelo com a questão da Smart Fit que eu comentei, a Jim Pass dobra a valuation, depois do investimento do SoftBank, e hoje em dia vale 2,2 bilhões de dólares. Por que você está falando disso, Cassiano? Porque é mais uma operação dessas, indo naquela direção, de buscar facilitar ou fazer online, ou fazer integração entre academias diferentes para uso corporativo e por aí vai, que acaba justamente avançando naquele mercado que era da Smart Fit, que foi um dos pontos que eu coloquei no IPO para justamente não entrar no IPO. Na sequência disso, e agora entrando para os podcasts, eu tive a primeira matéria do The Tape, que é um podcast da Bloomberg. Eles têm ali The Tape, The Future of Fitness Beyond Pandemic, e eles comentam justamente uma das operações, a operação é chamada BitBody, e ela faz esse trabalho todo de fitness, de cuidado com o corpo online. E é mais uma operação que cada vez mais está expandindo tudo isso, eu não falo para, ah não, aquilo ali é competição direta com a Smart Fit, não é. Mas a gente vê claramente um crescimento nesse setor, tanto pelo lado online, onde a gente vai ter uma disputa muito grande, quanto pelo lado de conjunto corporativo de várias academias sob um guarda-chuva, um umbrella, quanto operações mais de baixa renda comentaram, de baixo custo, comentaram no... eu nem conhecia a operação, mas comentaram no... num dos comentários da Smart Fit tem lá alguém citando, se não me engano é Blue Gym, ou Blue Fit, alguma coisa assim, que é mais uma operação dessa que está começando a crescer, então vem aqui justamente para reforçar o que a gente tem comentado. Outro podcast que eu achei super interessante de semana, foi um que eu inclusive postei tanto no Instagram quanto na aba comunidade do canal, que é Hydrogen, a Climate Game Changer, que é justamente explicando um pouco mais de qual é a viabilidade do hidrogênio, e ali tem toda a explicação de que hidrogênio não é propriamente uma geração de energia, mas sim uma forma de estoque de energia. Eu acho interessante para quem tiver capacidade ali com inglês e para quem tiver tempo para gastar com aquilo ali, é um podcast de 48 minutos, não é um podcast mais longo, mas é um podcast que tem todo um grupo ali discutindo justamente como é que vai ser o desenvolvimento dessa questão do hidrogênio, acho que vale a pena e acho que é bem interessante. Agora talvez não faça diferença, mas à medida que a gente vai absorvendo essa informação para reavaliar isso, médio e longo prazo, à medida que vão entrando coisas novas, vai conseguir balizar a nossa capacidade de análise para o futuro. Outro ponto que eu achei interessante, semana passada, se não me engano, sem ser essa agora passada, eu comentei uma entrada de um navio inglês num território que parece que os russos responderam com fogo perto para assustar e mostrar, olha, não dá para entrar aqui, e aí os ingleses negaram e por aí vai. De qualquer forma, tem toda essa questão entre geopolítica com a Rússia, bare necessities, learning to handle Russia, e aí isso daí é uma... é um... intelligence, the intelligence do The Economist, e eles justamente entram nesse ponto mais a fundo, se não me engano, é a primeira matéria, é a primeira de três matérias do The Intelligence, geralmente eles têm três takes, e um deles, o primeiro, se não me engano, é esse, justamente da questão Rússia e a relação geopolítica mais belicosa nesse momento, entre eles, Estados Unidos e a Europa em geral, nesse caso aqui representado pelo United Kingdom, pela Inglaterra, pelo Reino Unido, então acho que é interessante. E por último, só a título de curiosidade, o The Daily lançou, do New York Times, lançou Inside the UFO, que é justamente comentando esse report que saiu do governo americano sobre objetos não identificados aéreos, e acho que vale a pena dar uma olhada, mais a título de curiosidade do que qualquer outra coisa. Então, basicamente é isso por hoje, galera, ficou aqui um pouquinho mais curto, acho que é importante não encher linguiça, um bom almoço para vocês, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, precisando de mim, estou sempre no Insta, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, um grande abraço, valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!